Olá pessoal, meu nome é Isabela Dias e eu estou aqui hoje para falar um pouquinho para vocês de EFT, Emotion Freedom Techniques. Vocês já ouviram falar? Então, é uma técnica muito interessante de liberação emocional e tudo teve início na década de 60, desenvolvida basicamente por um quiroprata americano chamado George Goodhart e ele percebeu que com movimentos e toques no corpo conseguia-se haver uma energia de regeneração das células e uma diminuição do estresse, tanto físico quanto emocional. Isso foi evoluindo com o doutor John T, também quiroprata e pesquisador americano e ele percebeu que com a acupressão, que é a pressão em certos pontos do corpo, se conseguia também o mesmo nível de tranquilidade e diminuição do estresse e regeneração de várias partes do corpo. Então, ele teve esses resultados, isso mais ou menos na década de 70. Em 80, aí já é um psicólogo chamado Dr. Roger Callahan, americano. Ele era especializado em transtorno de ansiedade e fobias e ele começou a perceber que certos casos na clínica dele não funcionavam com a psicologia clássica acadêmica. Então, ele resolveu se aprofundar mais na cinesiologia aplicada e na compultura. De repente, ele resolveu aplicar empiricamente uma técnica de simplesmente fazer alguns toques num ponto terminal de meridiano, que aqui seria o estômago, numa paciente que tinha trauma de água. E, incrivelmente, essa paciente começou a relatar uma melhora significativa. E, então, ele começou a estudar que pontos ele poderia utilizar mais e ele começou a ver que nem todos tinham uma resposta tão rápida. Então, ele começou a investigar outros pontos, que também seriam terminais dos meridianos de acupuntura, que ele pudesse estimular dessa forma, né? Que ele chamou de tapping, que seriam batidinhas com as pontas dos dedos em partes do corpo, né? Em partes onde passavam esses meridianos. Então, ele começou a sistematizar alguns códigos para determinadas doenças. Então, pressão alta tinha uma sequência pré-definida de pontos onde deveria ser usado o tapping. É alguma coisa um pouco complexa, né? E ele começou a chamar essa terapia de Thought Field Therapy, que é terapia do campo do pensamento, a TFT. E, finalmente, Gary Craig, engenheiro mais especializado em PNL, Programação Neurolinguística, ele ficou muito interessado, né? Nos estudos do Dr. Callahan e resolveu aprender com ele, né? E ele começou a achar um pouco complexo aquela multiplicidade de códigos e pontos e sequências de pontos. Então, ele simplificou a técnica do Dr. Callahan, unindo a PNL, esses conceitos básicos da cinesiologia aplicada. E ele acabou desenvolvendo a EFT, como a gente conhece hoje, que a gente basicamente estimula nove pontos e se vai falando sobre a emoção que está acontecendo, que está viva em você. Se, por acaso, aquela emoção não está presente naquele momento, a gente resgata através da memória e de situações específicas aonde essa questão, essa emoção veio à tona. É exatamente assim que a gente faz a técnica. Então, com a estimulação dos pontos e o paciente, o cliente, relatando a experiência dele, da emoção, tentando resgatar aquela experiência. Quem sabe essa técnica também pode funcionar para você, né? E eu acho que nada melhor do que vocês tentarem e aplicarem vocês mesmos para ver qual seria o resultado.